Queridos amigos, todos já devem saber, neste momento, minha mãe, minha mãe está ao lado de meu pai, minha mãe está ao lado de Jesus, dos seus entes queridos, eu recebi aliás uma mensagem muito linda dizendo que Jesus precisava de auxiliares muito preparados espiritualmente para ajudá-lo nessa tarefa de melhorar a humanidade. Mamãe foi requisitada para essa tarefa, então ela vai continuar trabalhando por todos nós, pela humanidade. Ela nos ensinou uma coisa muito linda, minha mãe e meu pai, que fazemos parte de uma grande família universal. Ela nos ensinou a fraternidade, ela que sempre foi o símbolo da mãe, muita gente me disse isso hoje, ela era uma mãe para mim, ela era como uma mãe para mim, ela era essa mãe maravilhosa, um ser iluminado, uma mulher extraordinária, que veio nos ensinar a simplicidade, a beleza da alegria, a beleza do amor, da generosidade. Então a mamãe nos ensinou muitas coisas, tivemos muitos aprendizados com ela e um privilégio termos vindo como filhos de Nissete e Paula, que agora estão juntos, unidos novamente na eternidade, na espiritualidade. Ela tinha tanta certeza aqui em ter esse encontro, nós também. Então nós estamos tristes sim, com muita dor sim, é um momento difícil, não tem como ser diferente, mas a gente sabe que foi para o melhor. Ela não merecia sofrer, ela não merecia ficar sofrendo aqui. Ela já está preparada para uma outra realidade, muito mais sutil, mais iluminada, mais amorosa. Ela vai nos ajudar agora num outro plano, de cima para baixo. Ela vai estar lá ao lado do meu pai e ajudando sim, essa tarefa maravilhosa de Cristo, de Jesus, iluminando a nossa humanidade, para que possamos ter mais consciência, mais respeito, mais amor ao próximo, menos egoísmo, trabalhar esse sentido de fraternidade real. Somos responsáveis uns pelos outros, merecemos ter esse respeito, esse carinho, esse afeto. Gostaria de agradecer a todas as orações, a todas as manifestações de amor, de afeto, de admiração, de gratidão. A minha imensa gratidão por todos vocês. Vamos continuar orando para ela, ela vai receber essas orações. E vamos continuar orando também para todos aqueles que estão passando momentos como esse, momentos de perda, momentos difíceis. Essa pandemia nos fez ver o que é essencial na vida. O que é essencial é o amor. Valorize-se as pessoas que você ama. Dê amor enquanto você pode. Manifeste isso para quem você ama. Agradeça. Seja sensível, solidário, generoso, carinhoso. É isso que importa. Quando a gente parte, tudo o que a gente tem, fica. Aquilo que vai com a gente são as nossas boas ações, são as nossas boas atitudes. Então seja generoso, seja solidário, seja consciente. Use o melhor que você tem no seu coração para o próximo. Isso sim, são as riquezas que você vai levar. São as riquezas que Deus gosta, que Jesus nos ensinou a ser e a ter. Muito obrigada, desculpe. Qualquer coisa, eu estou emocionada ainda. Ainda estou sob a influência da perda. Mas sintam em seu coração, como nós sentimos no nosso coração, esse amor e esse abraço fraterno de muita gratidão. De muito amor. Obrigada por tudo. Obrigada, minha mãe. Obrigada, Deus. Eu tenho certeza que a gente vai continuar cuidando da minha mãe. Por nós. Como diz Clarice Lispector, amar não acaba. Eu te amo, minha mãe. Muito obrigada. Obrigada, meu Deus. Eu te amo, meu Deus. Obrigada. Obrigado.